E aí, galerinha das redes sociais, estamos aqui com vocês, hoje mais uma vez, trazendo mais um vídeo para o canal e hoje é um vídeo sobre o que meu amigo? Sobre PES 2017, eu sei, eu sei, não é um jogo tão recente, não foi lançado agora, 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 mas foi lançado esse mês, né, foi lançado agora, vamos ver aqui nas especificações do jogo, que eu não vou mais falar do lançamento do jogo, não tô conseguindo encontrar o jogo, eu achei dia 15 de março de 2017, ou seja, dia 15 desse mês, não tem nem 15 dias que o jogo foi lançado, e só quando a gente trazer o jogo hoje, porque o tempo é corrido demais, então é isso aí, então vamos embora. Bem, eu já baixei o game, o game é 1.49GB, beleza, foi bem rápido pra baixar aqui, mas, a depender da internet, pode ser que demore mais um pouco, beleza? Então, já explicado aqui o que vamos falar sobre PES, vai deixando o seu like no final do vídeo, se você quer que tenha mais vídeo sobre PES no Android, beleza? Que, obviamente, não é uma coisa tão nova, mas livre na Play Store, para o seu smartphone, velho, é muito top, beleza? Então, vamos abrir aqui o game, enquanto isso, você vai se inscrevendo no canal também, e vai compartilhando com a galera, para que todos lá, venham lá se inscrever também. Então, vai compartilhando com a galera, para também estar se inscrevendo no canal, beleza? Para estar acompanhando sempre todos os vídeos aí do canal, se não faltar sobre PES, posso falar sobre vários outros jogos também, então simbora. Terminou aqui, abaixar o resto do aplicativo, né? Que é assim que inicia, óbvio, ele vai vir de fábrica, então vão ter alguns ajustes no começo do jogo, enquanto isso, a gente vai esperando aqui, e vai iniciando o vídeo, e de boa, iniciou, foi rápido, né? Vamos aqui clicar para iniciar o nosso game. Tchau. Vamos pular, não vamos treinar esse negócio, não quer treinar. Ok, você tem uma cura, vai se falar ok, vamos aceitar tudo, né? Porque o game é foda, então vamos clicar aqui no OK. Colocar aqui o nosso apelido, nome, ou sei lá o que, né? Vamos no básico e no simples, né? Agora você está pronto para o jogo e é, vamos criar a equipe ideal, tá certo. O controle não se pode mudar, mas eu vou jogar naquele outro modo ali, que eu achei melhor. Jogar no toque da tela do que nos botões, né? Baixar dados de narração para gerar um maior realismo. Quero acessar a página de download para baixar a narração depois. Ok. Ok. Veja no time, meu time, praticar um... partida, né? Vamos ver, vem para campanha, vamos campanha. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas estou indo, vamos embora. Caralho, velho. Simbora, né? É o Madrid. Tem um escalado, simbora também, não vou mexer em nada. Vamos só testar como é a jogabilidade do game mesmo, se ficou muito foda, se ficou muito top. Para vocês verem aí. Pode ser que algumas pessoas também não tenham visto, como eu também não havia visto logo. A digitalização está igual. Igual ao do console ou do PC. Impressionante. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Top mesmo da hora Se vocês quiserem que eu continue trazendo vídeos desse jogo Pra vocês aqui pro canal Eu trago com o maior prazer Porque é muito da hora mesmo Beleza? Jogo extremamente aí Pô velho, muito da hora de jogar mesmo Jogabilidade excepcional do game Olha aí, quase fazia mais um gol Poxa, tomou demais nesse negócio Jogo muito da hora mesmo Leve Só um ponto, um gig e meio mais ou menos, beleza? Obviamente vai exigir um pouquinho no seu telefone Aqui ele já está ensinando agora como bater um escanteio, né? Então vamos embora Não sei se está com uma ração não porque a gravação aqui está interna do áudio do game Mas aí caso não tenha Próximo vídeo, se vocês pedirem Eu posso trazer... Uou! Fightbike, caralho, mano! Próximo vídeo eu posso trazer aí pra vocês, beleza? É... o jogo com a ração Porque eu não sei se está saindo com a ração não Porque eu não estou ouvindo, né? Está só aqui saindo no microfone mesmo Saindo, né? Só pegando o áudio aqui do microfone Cara, muito da hora esse jogo mesmo Vamos aqui para o segundo tempo Né? Vamos... Eu não vou nem falar de estatística Tomei aí Porque eu sou jogador mesmo que está muito da hora a jogabilidade mesmo É... Então vamos embora, né? 1x0 para nós Gaino aí de boa Opa! Já perdi a bola aqui Vai dar o passe Não Não era para chutar Era para dar um passe Chuto de longe Já ganhei um GPzinho ali Acende o GP Boa Tomei a bola aqui Dá o passe Dá o passe Dá o passe Vamos ver Toma a bola aí Ai, meu Deus É agora Vai Eita, agora deu ruim Deu um carrinho ali Viado Está tudo bem Cara, eu já sou viciado em jogar essa parada no computador, velho Olha, o smartphone ficou muito da hora Muito... Cara, está perfeito esse jogo Não tem nem o que reclamar, não Toma essa bola aqui, homem Acabar tomando um gol de beijo, tá? Obrigado Obrigado Isso, tira daí, afasta E eu aliviar 350 de EP Só ganhando a pontuaçãozinha aí Porque tudo estamos fazendo pela primeira vez Então obviamente havia uma pontuação aí A mais nas primeiras partidas Vamos nessa bola, macho Isso, meu garoto Golaço, papai Contra o pai do goleiro Sem chance para o goleiro mesmo E aí, camisa 7 aí fazendo gol Vamos embora para a comemoração Queremos aumentar o placar aí Para ficar mais sossegado, jogar acabando Não podemos arriscar e deixar os caras se aproximarem Então vamos dar bola aqui É agora Dá chance de matar agora Dá na frente Só fazer, garoto Oh, meu Deus Isso, garoto 6x0 Já, moleque Simbora Vamos ver se cabe mais um golzinho aqui Para ficar mais sossegado Já estamos sossegados, né? Três gols aí na frente Iniciou aí do PES Então, como eu já disse para vocês Se vocês quiserem que eu traga mais PES aí Do Android aí Para vocês no canal, beleza? Eu trago com todo prazer É só vocês estarem pedindo aí Se inscrevendo no canal Deixando seu like Que eu... Não, não, não Daí, vai Colocada Não, meu garoto Pegou no cara aqui, tudo bem, né? Se quiser que eu traga mesmo mais vídeos de PES Eu posso te trazendo e vai acabar com o armazenamento do aparelho Então eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, beleza? Porque não vai ter de finalizar o vídeo Ou no caso, essa partida E é isso aí, galerinha Então o vídeo vai deixando o seu like Se possível, compartilhe Que você pode fazer essa galerinha marcada no compartilhamento Por gentileza Inscreva-se no canal Para se crescer E trazer vídeos sempre com mais qualidade, beleza? E é isso aí, galerinha Involve o futebol clube O time da informática É nóis No começo do vídeo Eu convido você A pensar um pouco O porquê Porquê que eles se incomodam tanto Com a vida alheia Parece que tem que você parar A mensagem Você aproveita e se inscreve no canal Beleza? Para te ajudar no canal a crescer Ok? Tô esperando Se inscreve aí Tchau